Essa Raíssa foi desde ontem me marcando, ela acha que eu sou otária. Aí eu acho que é muito ruim, ela vai falar Ai, eu não gosto da Mário, e a Mário vai falar no Gut Kierrez. Deixa ela, menina. Fiquei sabendo que ela foi recusada num lugar, ela tem que prestar serviço. Saiu não, não sabia não. Caiu ela! Saiu também não. Meu deus! Meu Deus do céu! É a Ilibanks. Fechar a dona com a Ilibanks, caralho. É a Ilibanks, caralho. Ai, cara. Levanto das mina, é...